Romero, boa tarde. Nessa semana o Cruzeiro trabalhando em dois períodos, um trabalho bem puxado, até porque quando a gente vê o calendário, logo no primeiro mês, dez jogos, parece que vai ser bastante puxada esse início de temporada. Como é que você vê então esses trabalhos pensando nesse início puxado com jogos em sequência? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que, como você falou, tem um calendário muito apretado esse ano Cruzeiro, tem muitas competências por delante, né? Por isso acho que é muito importante fazer um bom começo de pré-temporada, que isso vai dar sustento para todo o ano. Por algumas coisas fora de... Começamos a pré-temporada um pouco mais tarde, né? Porque o torneio terminou mais tarde, mas acho que tem tempo para preparar bem, para preparar para tudo o que vem. Então, tem que trabalhar e sempre pensando em fazer um grande sacrifício para chegar bem ao primeiro jogo do campeonato. Romero, boa parte dos reforços para o setor do meio de campo. A gente pensa, por exemplo, o Hudson veio para o volante, tem o Thiago Neves que é para a arrumação de jogadas. Uma concorrência grande. Como é que você vê essa concorrência e outra? Está disponível para atuar na lateral direita se for preciso, como aconteceu no ano passado? Bom, acho que é muito bom ter jogadores no meio do campo. Como falei, tem muitas competências, então acho que todo mundo vai ter que jogar, vai precisar de todo mundo, o professor. E é bom sempre ter competências, né? Para trabalhar, para sempre seguir melhorando e esforçando-se. Acho que trazer dois jogadores no meio do campo, né? De muita experiência. É bom para nós, é bom para mim também, para seguir aprendendo sempre dos companheiros, como eu venho fazendo com o Ariel, com o Henrique. Então, acho positivo isso. E na lateral direita, eu já falei que sou o volante, mas eu sempre estou à disposição do professor, de o que ele precisa, se a gente pode cumprir, tratar de fazer o melhor possível. Na temporada passada, Romero, foi bem abaixo das expectativas, tanto para o torcedor, como para vocês, jogadores. E para esse ano, o que o Romero espera aí que o Cruzeiro alcance? Sim, eu acho igual que você, igual que o torcedor, a gente sempre tem objetivos, né? Do começo do ano. Eu, no individual, fiquei muito feliz por minha adaptação aqui no Brasil, aqui no Cruzeiro, mas sou um jogador que estou acostumbrado a ganhar títulos, né? Então, quando a gente não ganha títulos, é um pouco ruim para nós. Por isso, o principal objetivo deste ano é sair campeão, é ganhar algum título. Preparar-nos bem para todo ano, para terminar a temporada o melhor possível e sempre terminar peleando todas as competências que a gente tem na punta da tabela. E a gente sempre vê, acompanha você, a Rascaeta, enfim, os gringos do Cruzeiro sempre andando juntos ali. A turma já está entrosada esse ano, então, vocês já estão bem entrosados em relação ao país, ao futebol brasileiro? Sim, sim. A gente já está acostumbrado aqui, né? Eu estou muito feliz. Todo mundo que pergunta para mim se gostou de viajar, eu falo que gostaria de ficar aqui para sempre. E é bom também, a gente sempre fica junto porque, bueno, fala o mesmo idioma, mas fizemos uma amistade muito grande entre todos os gringos, né? Nós ajudamos muito porque, às vezes, agora tem um jogador que vem de fora, como é o Caicedo. Então, a gente trata de ajudar ele, a família, para que ele possa ter a adaptação que tivemos todos aqui. Romero, está começando hoje o período de concentração total aqui, até o dia 22, são duas semanas. Qual que é a importância disso, até para unir ainda mais o grupo ao longo da temporada? Sim, acho que a concentração de 10, 12 dias, 15 dias é bom para unir o grupo, para que todo mundo se conozca, né? Tem jogadores novos, então, para a adaptação do grupo é bom, mas também tem que ser muito campeão no trabalho, concentração em cada trabalho que fazemos, de manhã, de tarde, e fazer muito campeão na alimentação e no descanso, né? Que é bom para sempre estar melhor, para o outro dia que vem poder trabalhar de uma melhor maneira. Você já teve uma boa temporada em 2016. O Arrascaeta, por exemplo, quando ele chegou teve um ano irregular, no segundo já foi bem melhor, foi um dos principais jogadores do Cruzeiro na última temporada. Você acha que esse processo de adaptação ao futebol brasileiro, mais anos aqui na Toca da Raposa 2, isso tende ao futebol a aparecer ainda mais, a render mais nessa temporada? Sim, sim, acho que sim. Quando a gente, quando passa mais o tempo, a gente se adapta cada vez melhor a tudo, né? Eu falei quando cheguei que por aí estava acostumbrado a outro futebol, né? A Argentina tem mais roça, é um futebol mais pegado e aqui a toda hora estava pitando falta para mim, e não estava acostumbrado a isso, mas acho que cada vez que passa o tempo, a gente se acostuma mais e seguramente vai render o melhor. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Em algumas posições do time, especialmente na sua, tem bons jogadores para, quem sabe, aí duas vagas, considerando o que o Mano Menezes vinha colocando em campo no último ano. O que você acha que determina a escolha do Mano Menezes por um ou por outro jogador? Não, a gente tem que trabalhar, ele vê o trabalho do dia a dia, ele vai colocar o jogador que ele sente que tem que jogar, né? Mas o que fica fora também tem que estar preparado, porque como falei, é um ano muito largo, com muitas competências e todo mundo vai ter que jogar. No caso, se acontecer por um acaso dele optar pelo Henrique, pelo Hudson, por exemplo, colocá-lo no banco de reservas, quem fica na reserva tem a consciência de que a qualquer momento pode ser aproveitado? Tem a consciência de que vai ter oportunidade, porque tem lesão, tem muitos jogos, tem cartão, tem suspensão, tem tudo isso? Sim, a gente, esperemos que lesão não, mas tem muitos jogos, como falei, acho que o professor vai precisar de todo mundo, todo mundo quer jogar, ninguém gosta de ficar na reserva, mas tem que entrar 11 jogadores, e é bom estar unidos sempre, apoiar quem está jogando e esperar a oportunidade tranquila. Tem um assunto que está sendo discutido muito hoje aqui no Brasil, que é o número de seleções na Copa do Mundo, aumentou para 48, a partir de 2026. A gente queria aproveitar e ouvir a sua opinião, você como argentino, o que você acha desse aumento do número de seleções, se isso é bom, se isso é ruim, se vai melhorar o nível técnico ou se vai piorar? Não, acho que é bom, sempre é bom dar oportunidade de seguir crescendo, né? Futebol aos demais países, por isso acho que é bom e seria bom que eu trabalhe assim. Romero, como é que você sente o Cruzeiro nesse momento, porque o grupo ficou, a base ficou, e os reforços foram considerados pontuais, o melhor aconteceu em Minas, como é que você sente o Cruzeiro em relação às competições? Acho que está muito centrado em tudo o que vem, como você falou, fizeram contatações bem pontuais, acho que o equipe está forte, está bem reforçado, terminou o ano bem, né? Por isso acho que seria bom começar tudo junto, trabalhando com o professor da pré-temporada, e sempre concentrando-nos em cada jogo que vem, né? Tem muitos jogos, muitas competências, por isso tem que trabalhar sempre partido tras partido. Você acha que ter mantido a base do ano passado, o Cruzeiro larga na frente com isso? Seguramente, tem que trabalhar, tem que fazer uma boa pré-temporada, e depois se a gente trabalha bem, o resultado vem só.